E um beijo no coração de todos os servidores da cidade de Sorocaba, dizer que vocês são fundamentais para o desafio que está colocado para a nossa cidade no próximo período, qual seja promover o equilíbrio social. Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, perdemos o título apenas para o Catar. E como promover a igualdade, promover a justiça, o equilíbrio social? Promovendo as políticas públicas de educação, de segurança, de saúde. É assim que a gente promove o equilíbrio social. Portanto, esse é o nosso objetivo, é um objetivo histórico esse, é a nossa missão. É transformar o Brasil de um país rico, mas também um país com distribuição de renda. O país que tem a maior mobilidade social do mundo chama-se Dinamarca. Tem 35% dos seus trabalhadores servidores públicos. O Brasil é o país que tem a menor mobilidade social do mundo. Aqui uma família pobre demora 200 anos para atingir a renda média. Na Dinamarca, em uma geração moradora em situação de rua, o seu filho já vai atingir a renda média. E como nós vamos fazer isso? Promovendo as políticas públicas. O Brasil tem apenas 12% dos seus trabalhadores servidores públicos. Portanto, nós vamos expandir os serviços públicos. Um absurdo. Em 2016, nós tínhamos 400 GCMs. Hoje nós temos 362. Teve redução de efetivo. Mil enfermeiros. Hoje nós temos 800. Estão privatizando a Prefeitura Municipal de Sorocaba e nós vamos reverter isso. É importante frisar aqui o manga como fujão. É importante salientar isso. Mais uma vez foi sorteado e não está aqui presente. Ele é um leão nas redes sociais. Mas no debate frente a frente é uma tchutchuquinha. Sempre está correndo. Tchutchuquinha. 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 A CIDADE NO BRASIL